Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos chegando já ao final do ano litúrgico. É o penúltimo domingo do ano litúrgico. Próximo domingo, domingo de Cristo Rei, dia também do leigo, do cristão leigo, nós estaremos concluindo o ano litúrgico e também o ano santo. Porém, nas dioceses fora de Roma, fora da Basílica do Vaticano, o ano santo está sendo concluído neste final de semana. A oportunidade do ano da misericórdia, com a ênfase de nós praticarmos obras de misericórdia, darmos passos para que, cada vez mais, experimentando a misericórdia em nossas vidas, nós também a anunciamos aos irmãos e irmãs, é claro que não se conclui com o fechamento das portas santas pelas dioceses e basílicas pelo mundo afora. Porque ao concluirmos neste final de semana, em nossas dioceses, em nossas basílicas, o ano santo da misericórdia, é apenas que se conclui uma etapa, um momento de motivação, de participação e de dons especiais. Mas, na realidade, a misericórdia é algo que já pré-existe antes do ano santo e deve continuar existindo depois do ano santo, com mais vigor ainda, com mais oportunidade ainda, com mais ânimo ainda. De tal maneira, depois termos experimentado tudo aquilo que significa o ano da misericórdia, a misericórdia de Deus e as obras de misericórdia, nós somos chamados a incrementar ainda mais todos os espaços já dados durante este ano e continuar nessa mesma esteira de vivermos a misericórdia de Deus, acolhendo-a e anunciando-a. Portanto, meus irmãos e irmãs, nas missas de agradecimento a Deus pelo ano santo que estamos celebrando neste final de semana, deve ser uma oportunidade de todos nós olharmos um pouco os passos percorridos, aquilo que foram os frutos que já vivemos do ano da misericórdia, e pedir para que, em mente de todo esse espírito da misericórdia de Deus em nossas vidas, continue cada vez mais em nossa existência. Eu creio que é uma experiência que, nesse tempo de um grande retiro espiritual, que foi o ano da misericórdia, nos ajude a continuarmos com mais ânimo e ênfase ainda no mundo que necessita desse amor misericordioso do Senhor. Portanto, ao encerrarmos o ano santo, nesse final de semana, coloquemos, em mente de Deus, todos os frutos e, principalmente, a continuidade, os passos seguintes, para continuarmos vivendo o ano da misericórdia. E no próximo final de semana, então, o Papa Francisco encerrará solenemente o ano da misericórdia na Basílica de São Pedro, através também de uma celebração especial, já que teremos, no próximo final de semana, um consistório com a criação dos novos cardeais e com todos os cardeais da igreja presentes em Roma para acolher os novos cardeais, um dos quais do Brasil, Dom Sérgio de Brasília, e, ao mesmo tempo, para encerrarmos com o Santo Padre e agradecer a Deus pelo ano santo da misericórdia. É uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de fazermos um balanço e, ao mesmo tempo, nos comprometermos para a frente e para o futuro. Ao mesmo tempo, os últimos domingos, ou melhor, as últimas semanas do ano litúrgico, elas nos trazem textos apocalípticos, textos especiais, que são muito simbólicos, que falam da expectativa do final dos tempos, que falam de estarmos preparados para quando o Senhor vier e, ao mesmo tempo, nos vir nos julgar, os vivos e os mortos, nós estamos preparados para estarmos com o Senhor. De tal maneira, que, sem se deixar levar pelas fábulas ou pelos exageros, o Senhor é chamado de estarmos vivendo cada dia a nossa vocação cristã. As leituras desse 33º domingo, o tempo comum, nos colocam justamente esse aspecto, meus irmãos e irmãs. Primeiro, nós partimos da segunda leitura, a segunda carta de São Paulo, aos textos alonicenses. Ele fala algo muito importante, fala sobre o trabalho que ele faz. Nós trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queremos apresentá-los como exemplo a ser imitado. Por isso, demos uma regra, fala Paulo. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. E aí vem a advertência de Paulo, à comunidade de Tessalônica. Ouvimos dizer que entre vós, alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor, Jesus Cristo, ordenamos e exortamos para que, trabalhando, como na tranquilidade o seu próprio pão. por isso, meus irmãos e irmãs, São Paulo fala, porque alguns já estavam pensando que o mundo ia acabar logo. Então, já não queriam mais trabalhar, não queriam fazer mais nada. Então, São Paulo vai advertir que nós esperamos o final dos tempos. Nós iremos também terminar a nossa vida. Mas, no final dos tempos, quando nós ressurgiremos com Cristo, também quando o nosso corpo também será glorificado, nós não sabemos quando. Enquanto isso, vamos chamar-nos a viver a vida cristã, lutando no dia a dia, também com o nosso trabalho. É muito claro, São Paulo, nesse sentido, de que esses termos apocalípticos nos advertem para que nós vivamos, cada momento, bem a nossa vida. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a leitura primeira, leitura de Malaquias, e o Evangelho de Lucas, colocam para nós essas mesmas questões. Aqui em Malaquias, leitura primeira desse domingo, fala que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos soberbos e ímpios serão como palha. Porém, diz assim, para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. E o salmo de resposta vai complementar e vai responder rezando. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que fala de estarmos preparados sempre. Nós queremos que a vida não termina no cemitério, não termina na sepultura ou nas cinzas. Temos uma vida que dura para toda a eternidade. E aí está justamente algo que nos diferencia dos outros, muitas vezes, de tantas ideologias apenas humanas, que nós queremos na vida eterna. Que começa agora, depois da nossa morte, continuamos vivos diante de Deus, se assim nós optamos. E no final dos tempos, também nosso corpo participará também da ressurreição dos mortos. Portanto, uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de todos nós, de nossa consciência, como lembra Malaquias, para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas casas. Essa consciência, estarmos diante de Deus, vivendo o sol da justiça, daquele que vem para julgar a terra inteira, julgar com justiça. O Papa Francisco, falando um pouco sobre o mundo de hoje, ele lembra um pouco que falta, uma das dificuldades do mundo de hoje, que falta a transcendência. Existe apenas o neopositivismo, em que as pessoas apenas, aquilo que acham, acham que deve ser, a maioria resolve ver a realidade, segundo sua visão, e não segundo a visão de Deus, com relação à transcendência. Ao olharmos toda a criação, toda a humanidade, e todo o cosmos, nós perguntamos, Senhor, o que é o homem? Para que dele vos lembreis? e ao mesmo tempo, aquele que pré-existe antes, de todas as coisas, que existirá depois de todas as coisas, e acima de todas as coisas, todo o cosmos, que nós não chegamos aí, a ideia, de onde chega, o cosmos que nós estamos inseridos, mas Deus é maior que tudo isso. Portanto, a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, lembra para todos nós, a importância, de nós jamais esquecermos, essa dimensão transcendente, que dá também sentido à nossa vida, não é uma ilusão, não é alguma coisa criada por nós, mas uma coisa revelada por Deus, para nós, que aos poucos, na revelação judaico-cristã, vai crescendo, tomando corpo e consciência, nesse Deus criador, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E por fim, meus irmãos e irmãs, o Evangelho. O Evangelho, Jesus, diante dos elogios, que as pessoas faziam, das belas pedras, e ofertas votivas, do templo, ele vai dizer, dias virão, em que nós ficará pedra, sob pedra, como realmente aconteceu, com o templo de Jerusalém. E ao mesmo tempo, ele fala, tomar cuidado, também não só com esse tempo, em que o templo de Jerusalém, ia ser destruído, mas também com os finais dos tempos, ele vai, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão, em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não se gás essa gente, quando ouvir-lhes falar de guerras, e revoluções, não fiqueis apavorados, é preciso, é preciso, que estas coisas, aconteçam primeiro, mas não será logo o fim, um povo levantará, contra outro povo, um país atacará, outro país, haverá grandes terremotos, fome, espécie, em muitos lugares, grandes sinais, serão vistos no céu, antes, porém, dessas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, entregues nas sinagogas, e postos na prisão, ser levados, gente de reis e governadores, por causa do meu nome, a perseguição aos cristãos, esta será a ocasião, em que testemunhareis, a vossa fé, fazei o firme propósito, de não planejar, com antecedência, a própria defesa, que eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós, todos vós, todos vos odiarão, por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo, na vossa cabeça, é permanecendo firmes, querer ganhar a vida, portanto, meus irmãos e irmãs, não andemos atrás de falsos profetas, e falsas ideologias, ou ainda falsas profecias, sou eu, vai acontecer amanhã, mas lembra a leitura, que nós sejamos firmes no Senhor, a cada momento, haverá guerras, perseguição aos cristãos, mas nós permanecemos firmes no Senhor, de tal maneira, que nós seramos testemunhar o Senhor, quantos homens e mulheres testemunharam, decorrer da história, até mesmo com a própria vida, o Senhor, no meio do passado remoto, passado recente, e até hoje, os cristãos perseguidos, continuam dizendo, que vale a pena crer em Cristo, seguir-lhe e anunciá-lo, mesmo com todas as perseguições que existem, porque encontramos nele a vida, a vida de Deus, encontramos o Senhor, que veio presente no meio de nós, tanto uma oportunidade, nesse final de semana, penúltimo final de semana, antes de concluirmos nosso ano litúrgico, e nós nos perguntarmos, como tem sido a nossa vida, como tem sido o nosso encontro com o Senhor, essa transformação, nosso coração transformado, as leituras colocam com muita clareza, para nós hoje, um gênero próprio, um gênero apocalíptico, mas que enquanto nós caminhamos, para irmos ao encontro com o Senhor, ou para o final dos tempos, só Ele sabe quando, nós somos chamados a viver a vida em Cristo, a não desanimar com as perseguições, e a caminhar na fé, que nesse final de semana, em que nós concluímos o ano santo, em nossas dioceses, em que nós agradecemos a Deus, por tantos dons que recebemos, também que tenha nos ajudado, a viver com alegria e com coragem, a nossa fé, a testemunhar em quem nós cremos, e como nós cremos, e no mundo que se afasta de Deus, e dos valores do Evangelho, cada vez mais, permanecemos unidos na diversidade, nas dificuldades, mas na fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Temos certeza, que aquele que é fiel, que nos criou, e nos salvou, vai continuar nos iluminando, cada dia, cada instante, em nossa vida, em nossa existência, que nesse final de semana, cada um pode estar acolhendo, a palavra de Deus, de coração aberto, está se descolocando, cada vez mais disponível, para andar pelos caminhos do Senhor, e para estar pronto, para se apresentar diante de Deus, quer, por passar a vida eterna, quer pelo final dos tempos, que nós sabemos quando será, mas sempre na tranquilidade, e na paz do Senhor. que Deus abençoe, proteja e guarde, a todos, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto